E aí Kate, bando da casa da paixão, bora fazer aquele piseiro hoje? Fechou já que a manzinha, bora lá que é do piseiro que a patrocinha gosta. Fechou já que a manzinha, bora lá que é do piseiro que a patrocinha gosta. Basta um chapéu de couro e o som tourado, que a bichinha pega fogo e amanhece do seu lado. Pra você que não sabia o tempo ter mudado, não é prata e ouro que ela quer ganhar. Basta um chapéu de couro e o som tourado, que a bichinha pega fogo e amanhece do seu lado. Que piseiro bom, que piseiro foda, é do piseiro que a patrocinha gosta. Que piseiro bom, que piseiro foda, é do piseiro que a patrocinha gosta. Que piseiro bom, que piseiro foda, é do piseiro que a patrocinha gosta. Que piseiro bom, que piseiro foda, é do matuto que a patrocinha adora. Chega Kate, banda calor da paixão, vem com o piseiro. Segura esse sucesso, boizinho. Banda calor da paixão. Pra você que não sabia o tempo ter mudado, não é prata nem ouro que ela quer ganhar. Basta um chapéu de couro e o som tourado, que a bichinha pega fogo e amanhece do seu lado. Pra você que não sabia o tempo ter mudado, não é prata nem ouro que ela quer ganhar. Basta um chapéu de couro e o som tourado, que a bichinha pega fogo e amanhece do seu lado. Que piseiro bom, que piseiro foda É no piseiro que a Patricinha gosta Piseiro bom, piseiro foda É no piseiro que a Patricinha gosta Que piseiro bom, que piseiro foda É no piseiro que a Patricinha gosta Piseiro bom, que piseiro foda É uma tudo que a Patricinha adora Transcrição e Legendas Pedro Negri